Com certeza, Jota, eu quero lhe agradecer a oportunidade e eu estou fazendo o possível para ir lá ver e pedir o apoio pessoalmente dessa população maravilhosa de Alto Garça, Jota. Alto Garça é um município que eu tenho um carinho muito especial e um compromisso com essa população, que sempre nos recebeu com muito carinho e sempre nos deu um voto de confiança e nós queremos retribuir com o nosso trabalho. E eu hoje, em parceria com o nosso prefeito Claudinei, com a nossa vice-prefeita Saguereira, nossa amiga Angelita, junto com nossos vereadores, secretários, lideranças políticas, estamos fazendo um trabalho muito forte em Alto Garça. E por isso eu quero aqui pedir o apoio dessa população para que nós possamos continuar trabalhando cada dia mais e melhorando a qualidade de vida dessa querida população. Por isso eu peço para você, amigo eleitor do nosso querido município de Alto Garça, no dia 2 de outubro vamos votar com o nosso governador, Mauro Mendes, votando 44, porque é com ele que nós vamos buscar os recursos para poder ajudar e levar os benefícios para essa população. E para deputado estadual, Nininho, 55123, este tem compromisso com essa população e junto com Claudinei, Angelita e nossos vereadores iremos fazer muito mais por Alto Garça. Meu abraço, meu muito obrigado a todos.